Moisés continua intercedendo pelo povo. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Números. Hoje, Números capítulo 27. Mas antes é necessário que eu faça alguns pedidos. E o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas. Outro pedido é para que você nos siga nas redes sociais, porque através das redes sociais da igreja, você terá acesso à agenda da Semaninela, você poderá conferir os dias, horários e temas dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Portanto, venha participar, porque certamente você vai adquirir mais conhecimento da Palavra do Senhor. E o pedido é para que você leia todo o capítulo, no caso, hoje, o capítulo 27. Depois dos pedidos, vamos então para o texto de hoje. E eu quero ler a princípio aqui do versículo 12 até o versículo 18. 19, que diz... Então o Senhor disse a Moisés, Suba este monte da Serra de Abarim e veja a terra que dei aos israelitas. Depois de vê-la, você também será reunido ao seu povo, como seu irmão Arão, pois quando a comunidade se rebelou nas águas do deserto de Zim, vocês dois desobedeceram a minha ordem de honrar minha santidade perante eles. Isso aconteceu nas águas de Meribah, em Cádiz, no deserto de Zim. Moisés disse ao Senhor, que o Senhor, o Deus que a todos dá vida, designe um homem como líder desta comunidade para conduzi-los em suas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como uma ovelha sem pastor. Então o Senhor disse a Moisés, Chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e imponha as mãos sobre ele. Faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar, e a toda a comunidade, e o comissione na presença deles. Portanto, agora nós vemos Moisés chegando ao fim de sua caminhada, e o Senhor faz esse comunicado a ele, aqui do versículo 12 até o versículo 14, falando para ele o que aconteceria com ele, e o motivo pelo qual isso iria acontecer. E depois nós percebemos aqui do versículo 15 até o versículo 17, a oração de Moisés, o pedido de Moisés. E para isso é que eu quero trazer o destaque hoje, mas, na continuidade, no versículo 18, a gente vai ver aí, portanto, a resposta do Senhor. Então o Senhor traz um comunicado para Moisés, Moisés faz uma oração, um pedido a Deus, e o Senhor responde a essa oração de Moisés. E o que eu quero trazer aqui, para que a gente possa perceber aqui na caminhada, então, os 40 anos aqui no deserto estão chegando ao fim, e a postura de Moisés. A gente precisa perceber muito bem essa postura dele, onde ele não pede para o Senhor uma oportunidade, olha, Senhor, estou arrependido, me dê uma nova chance, nada assim. Ele entende aí, portanto, a palavra do Senhor, porque como já estudamos, lá no capítulo 23, no oráculo ali de Balaão, lá no capítulo 23, no versículo 19, só um minutinho que eu estou abrindo aqui, capítulo 23, versículo 19, disse então Balaão, né, versículo 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, acaso ele fala e deixa de agir, acaso promete e deixa de cumprir, portanto, essa fala de Balaão, e como já falamos e tratamos na ocasião ali, apesar de Balaão ser um falso profeta, ele trouxe verdades na fala dele ali, portanto, o Moisés conhecia essas verdades, e sabia, portanto, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e ele, se ele fala, ele não vai deixar de agir, portanto, apesar do Senhor, em alguns momentos, querer acabar com Israel, e Moisés intervir, agora a situação é com ele, e ele entende a gravidade do pecado dele, ele reconhece esse pecado dele, e ele entende essa pena, que ele iria sofrer aqui, de não conduzir o povo, até a terra prometida, prometida, porque o Senhor falou, que ele iria, que ele não iria pisar, então, aqui ele está falando, você vai ver a terra, mas você não vai pisar, essa é a palavra aqui do Senhor, e Moisés, deixa aqui, então, um pedido, e é, esse pedido, que é impressionante, porque, Moisés poderia pedir, tantas coisas ali, para o Senhor, não é verdade, e, algo que ele pede, é voltado para o povo, ele não está pedindo, pensando nele, ele não está fazendo, um pedido, pensando nos descendentes dele, mas, ele está fazendo, um pedido, pelo povo, porque ele já entendeu, qual que é o propósito, desse povo, então, Moisés conhece bem, a história de Abraão, e a forma como Deus se revela a Abraão, e falando, então, ali, que através de Abraão, todas as nações na terra, seriam bem-aventuradas, portanto, ele entende, esse propósito, ele entende, também, a vinda do Messias, e isso fica claro, quando nós olhamos, lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, e deixa eu abrir aqui, rapidamente, então, em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, que diz assim, o texto bíblico, é, só o versículo 15, o Senhor, então, Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, diz, o Senhor, o seu Deus, levantará, no meio, de seus próprios irmãos, um profeta, como eu, ouçam-no, portanto, é, os estudiosos, entendem, que esse texto, essas palavras, aqui, de Moisés, trata-se de um texto messiânico, ou seja, que refere-se, a Jesus, e que Moisés, tinha consciência, a respeito de Jesus, porque o Senhor, falava tanta coisa, com Moisés, e agora, ele tem, essa preocupação, é, com relação, a vinda, desse Messias, entenda, que, a salvação, sempre, foi pela graça, no passado, alguns, estudiosos, falavam, que, a forma, de Deus salvar, no Antigo Testamento, era através da lei, e a partir do Novo Testamento, é através da graça, e isso é impossível, por quê? Porque é impossível, qualquer homem, cumprir os mandamentos, portanto, a salvação, sempre, foi através da graça, o que acontece, é que as pessoas, antes de Cristo, olhavam, e aguardavam, um Messias, que viria, eles olhavam, e sabiam, desse Messias, que viriam, e criam, que a solução, seria, esse Messias, que viria, e nós, olhamos para trás, então, eles olhavam para frente, e aguardando, esse Messias, que viria, nós olhamos para trás, crendo, nesse Messias, que já veio, portanto, a salvação, sempre, foi através, da graça, nunca, foi pela obra, da lei, porque homem, algum, consegue, cumprir, mandamento, algum, Jesus, quando ele vai tratar, a respeito, dos mandamentos, ele fala, lá no sermão do monte, Mateus capítulo 5, ouviste o que foi dito, não matarás, eu porém vos digo, se você chamar, o seu irmão de racar, você já é condenado, ali para o fogo do inferno, então, ele vai mostrar, que matar, não é apenas, tirar a vida, da pessoa, desse mundo, mas você, pode ter matado, tirando, a vida, de uma pessoa, da sua vida, quando você, deixa de conversar, quando você, considera alguém, como se ele, já estivesse morrido, você desconsidera, um outro ser humano, isso é matar, para Jesus, vai além, do que, o sexto, mandamento, ali dos dez, é a mesma coisa, Jesus vai falar ali, então, isso ele fala, lá em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 25, e ele vai falar a mesma coisa, com relação a adultério, a partir do versículo 27, portanto, o adultério, não é o ato sexual, em si, só de você pensar, você já adulterou, é assim que Jesus trata, então, quem consegue cumprir mandamento, ninguém, e aí, esses textos, então, aqui, são textos messiânicos, e Moisés, tem essa preocupação, ele vai falar aqui, na oração dele, depois do Senhor, comunicar, que, chegou a caminhada dele, está chegando ao fim, então, ele vai falar, versículo 15, Moisés disse ao Senhor, que o Senhor, o Deus, que, a todos da vida, designe um homem, como líder, desta comunidade, para conduzi-lo, em sua batalha, para que a comunidade do Senhor, não seja, como uma ovelha, sem pastor, e, você vai perceber, lá no texto, de Zacarias, né, profetas menores, ali próximo, ali de, Zacarias, Ageu, Malaquias, e depois em Mateus, então, é o antepenúltimo livro, do Antigo Testamento, lá no capítulo 10, versículo 2, Zacarias vai se referir, a um povo, que estava sendo conduzido, como se não houvesse pastor, Jesus fala a mesma coisa, em Mateus, capítulo 9, versículo 36, e também em Marcos, capítulo 6, versículo 34, Jesus olhava para o povo, e via esse povo, como, como, então, essa comunidade, né, como ovelhas, sem pastor, portanto, estavam todos aguardando o Messias, esse pastor, que foi Moisés, que conduziu o povo, que deu a lei para o povo, agora é necessário, como nós citamos lá, então, Deuteronômio 18, 15, que o Senhor envia outro, e esse outro, é Jesus Cristo, de Nazaré, então, que veio, para cumprir, esse papel, que foi, a princípio, dado por Moisés, mas que Moisés, não conseguiu cumprir, plenamente, o seu propósito, prova disso, é que ele pecou, e não entrou, na terra prometida, e aí vem Jesus, portanto, a nosso socorro, aonde ele dá a vida dele, por nós, e agora, nós passamos a ter paz com Deus, porque quando nós lemos, aqui no livro de números, nós percebemos, que esse povo, é um povo, que não tem paz com Deus, por quê? Porque toda hora está pecando, porque toda hora vem juízo, da parte de Deus, sobre esse povo, porque esse povo, é obstinado, porque esse povo, é teimoso, porque passados 40 anos, esse povo, ainda tem mentalidade, de escravo, esse povo, ainda tem saudade, do Egito, esse povo, ainda reclama, esse povo, ainda murmura, esse povo, ainda não conhece, o Senhor, e nós vamos conhecer, o Senhor, através, de Jesus Cristo, de Nazaré, e nós somos, então, aprendemos, lá em João 3, 16, Jesus, na conversa dele, com o Nicodemos, lá em João, capítulo 3, lá no versículo 16, ele fala, que Deus amou, tanto esse mundo, que Deus, seu filho unigênito, para que todo aquele, que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, então, ele traz a solução, o Senhor, responde, essa oração, e esse pedido, de Moisés, não em Josué, mas em Jesus, e lembre-se, que Jesus, o nome Jesus, é uma variante, de Josué, então, olha como que, o Senhor, mostra e prova, a graça dele, através do cumprimento, desse pedido, de Moisés, o Senhor, ouve essas nossas orações, e atende as nossas orações, e, nós, viemos, então, para esse mundo, no privilégio, de termos vindo, depois de Cristo, portanto, creio, que, o Senhor, então, nos apresenta, um Jesus, mais completo, do que foi apresentado, no Antigo Testamento, então, nós temos, esse privilégio, de ter, uma revelação, maior, do que a revelação, que Moisés, e os outros, aqui, do Antigo Testamento, tiveram, e apontam sempre para o Messias, e sempre buscando o Messias, e sempre na esperança do Messias, e, quando nós olhamos, portanto, para essa oração, de Moisés, pedindo que, o Senhor enviasse, portanto, aí, esse pastor, que cuidaria, dessas ovelhas, como que nós temos cuidado, dessas ovelhas, que o Senhor tem colocado, nas nossas mãos, quer seja você um pastor, quer seja você um líder de ministério, quer seja você um chefe de família, como você tem apresentado Jesus, para, na sua casa, para os seus familiares, para cônjuge, para pais, para filhos, você tem se preocupado, em revelar esse Messias, para a sua parentela, para a sua casa, para as pessoas, que você tem liderado, porque essa é a solução, para o ser humano, entenda, que, sem, crer no Evangelho, ninguém é salvo, Jesus fala lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15, 16, que nós deveríamos, ir pelo mundo, e pregar o Evangelho, e quem cresse, nesse Evangelho, seria salvo, mas quem não cresse, nesse Evangelho, já estava condenado, o homem, nasce condenado, e a única solução, para ele, é o Evangelho, temos apresentado, de fato, o Evangelho, para as pessoas, temos, de fato, apresentado, essa solução, para as pessoas, que estão, no nosso caminho, quer seja, na nossa casa, na nossa igreja, no nosso local de trabalho, na nossa vizinhança, temos apresentado, Jesus, para as pessoas, pense nisso, e que o Senhor, te abençoe. Amém.